Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Rafat Khalifa, ele que é egiptólogo, fala português fluentemente, acompanha os nossos grupos lá no Egito há mais de 20 anos e ele vai estar hoje falando com a gente sobre a história dos calendários egípcios, olha, vai ser um super bate-papo, hein? Vamos ficar todos ligados aí para aprender com o nosso querido Rafat, tudo sobre os calendários egípcios. E amanhã, quarta-feira, às 5 da tarde, eu estou aqui com a querida Sloane Lacerda, estaremos fazendo o rosário da bem-amada mãe Kwanin, e a mãe Kwanin, sabem, nós temos rezado para ela desde março de 2020, na realidade nós temos rezado desde sempre na história da Pax, mas para vocês que estão chegando agora na família Pax, nós todos os dias, às 15 horas, fazemos as nossas orações à bem-amada mãe Kwanin, porque afinal ela é a deusa do perdão, da misericórdia, do milagre e da renovação, para que a gente possa estar recebendo as bênçãos. Eu vou estar conversando com a querida Sloane Lacerda, na realidade a gente vai estar rezando mesmo, né? E aí vamos, vamos nas energias, na sintonia da força, do poder maior, da luz, do amor incondicional, da determinação, tá bom? Vamos esperar aí o querido Rafat entrar para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo nesta tarde, graças a Deus, super quente aqui em São Paulo. Eu não vejo o Rafat por algum motivo, e ele entrou agora. Hello Rafat, vamos lá, você não quer pedir para falar? Eu já te chamei e não consegui te colocar no ar. Vamos ver novamente, você vai ter que pedir para falar Rafat, porque eu estou colocando aqui o seu nome e não vai, por algum motivo. Vamos lá. E aí, família Pax, por que será? O Rafat não pode participar. Por que que você não pode participar? melhor você entrar. Deixa eu ver, agora vai dar certo. Vamos lá, anjinhos da Tecnology. Vamos conversar com o Rafat sobre a história dos calendários no Egito. Yes, muito bom. Bem-vindo. Cadê você que não apareceu ainda? Oi. Oi, tudo bem? Tudo você. Também, falta te ver. Ah, ok, agora vai dar certo. Põe a câmera aí ligada para você. E aí, tudo bom? Oi, Carmen, tudo? Você? Tudo, graças a Deus, tudo joia. Vamos lá. Maravilha, maravilha. Como é que está aí? Quente ou frio? Está quente, muito calor. Temperatura durante o dia, não sei. Não sei. Sabia se é o ajuste da câmera. Tá bom, tá ótimo. Bom, a temperatura durante o dia 35, 36. A noite vira 25, 26, 23. Muito legal, ainda bem. Muito calor. Esse é o normal do viral no Egito. Sim. Mas eu acredito que o viral é bem mais calmo esse ano do que o... porque os anos passados chegava a temperatura a 40, 41, 42. Agora, o que está acontecendo é que a Europa já pegou o nosso lugar e estamos com uma temperatura europeia, né? É, mas melhor, né? Porque está muito quente na Europa. muito quente, mas eu acho que já passou aquela onda que tinha os incêndios em Inglaterra, Portugal, Espanha, Grécia também. Acho que a temperatura agora já, pelas notícias, já é por volta de 25, 28, 30, né? Então baixou bastante na Europa. Legal. Então vamos lá. Vamos falar sobre os calendários, a história dos calendários no Egito. Pois é, eu acho que é um tema muito importante, muito interessante, saber dos calendários internacionais em geral, não só do Egito. saber como o ser humano, desde a antiguidade, conseguiu entender, porque a história do calendário é importante porque tem a ver com o universo. Como que o ser humano, muitos anos atrás, estamos falando de calendário de mais de 6 mil anos no Egito e outros calendários no México, na China, na Índia, em muitos países no mundo que estão de milhares de anos também, como conseguiram chegar a saber que o globo terrestre dá a volta em redor do Sol, que tem 365 dias? Como que dividiu? Como conseguiu o ser humano, naquela época, entender que o ano tem esse número de dias? Como que conseguiu dividir o ano assim? Com certeza teve erros no começo, teve fases até conseguir evoluir os calendários. Cada calendário começou a ter fases até chegar ao máximo da evolução e a perfeição. Então isso é muito importante, muito importante, porque nos mostra que a nossa civilização de agora é uma civilização nova, moderna, evoluída, mas não é a única. O ser humano teve muitas civilizações bem mais avançadas, que algumas coisas, às vezes, são coisas enigmáticas, mesmo para as ciências modernas que temos hoje em dia. entre essas coisas são os calendários. O Egito antigo, na verdade, teve um calendário perfeito. É aquele que vou começar a falar agora, mas, na verdade, os calendários da história do Egito são vários. E é um de pouquíssimos países no mundo que teve vários calendários. O Egito teve um calendário faraônico, teve um calendário que se chama calendário cóptico, cóptico, teve um calendário que é o calendário árabe, que é o calendário lunar, que depende da lua. E o Egito usa também, hoje, o mesmo calendário gregoriano que usa no Brasil, que usa no Ocidente e em muitos outros países. Mas o calendário egípcio faraônico é o mais importante desses todos. É o mais antigo, primeiro, e, ao mesmo tempo, tem aquele milagre da civilização, de como conseguiram, muitos anos atrás, de entender o universo. Sim. Os egípcios conseguirem entender o universo. Só para ter uma ideia, nós estamos agora no ano 6.264. 6.264. Imagina, imagina que, mais de 6.000 anos atrás, os egípcios conseguiram entender o globo terrestre, o Sol como estrela, como astro, e as outras estrelas, isso que tem a ver com o universo fora do nosso globo terrestre, e como conseguiram entender o meio ambiente, a natureza, aqui, na parte geográfica do Egito, que tem o vale do Nilo e o rio Nilo. Então, essas coisas eram as ferramentas que os egípcios utilizaram para contemplar, pensar, e inventar o calendário deles no começo. Como assim? Como aconteceu isso? Na verdade, o egípcio começou a perceber que tem muita coisa que funciona de círculos. Muita coisa no universo repetitiva. Muita coisa que é exatamente como a vida do ser humano. Das primeiras coisas que ele observou, o rio Nilo, que nós chamamos aqui a veia de sangue do corpo humano egípcio. Porque é como a veia do povo egípcio, como se fosse uma veia de sangue que dá vida para os egípcios. Claro. O rio Nilo, os egípcios, contemplavam muito bem, exatamente como os turistas ficam contemplando as paisagens lindas durante as viagens, o egípcio também ficava assim, trabalhando no campo da agricultura no Vale do Nilo, mas contemplando também a água. A subida e a baixada da água era muito importante. Ele observou que, em alguns tempos, alguns dias, algumas épocas, o rio Nilo tinha seca. Seca não parava de ter água, mas não tinha tanta água como o normal. E em algumas outras épocas tinha água mediana. Não é pouca água nem tanta água. E algumas vezes chegavam as inundações do Nilo. Ele começou a perceber que essas inundações chegavam em épocas repetitivas, como círculos. E aí começou a contar os dias para entender falta quantos dias para chegar à próxima inundação. E ele entendeu que demorava por volta de 360 dias para chegar a uma inundação. Às vezes passava uns dias a mais, uns dias a menos. A inundação do rio Nilo não era exatamente como o número dos dias do ano. E por isso ele, apenas no começo, percebeu que o ano tinha isso, mais ou menos. Tinha 360 e poucos dias. Ou 360 e menos de 360 dias. São um pouquinho, cinco dias, quatro dias. Mas, de toda maneira, começou a perceber que tem algum círculo na passagem dos dias. Isso significa, com certeza, o começo do Egípcio perceber que a divisão do tempo tem anos, tem épocas iguais às outras. Isso tem a ver com o clima também, porque tem inverno, tem verão, tem frio, tem calor, etc. E uma coisa mais importante ainda nisso é contemplar o universo. Não só o rio Nilo, mas contemplar o céu, as estrelas, o sol, a lua. E por causa disso que ele começou a contemplar as estrelas. E uma estrela muito importante se chama a estrela de Sobdet, Sirius. Uma estrela muito importante é a estrela de Sirius, o Sobdet. Que, na verdade, os egípcios identificaram essa estrela com a deusa Ísis. Pois, para os egípcios, essa estrela é a deusa Ísis. Eles observaram uma coisa muito importante. Essa estrela é a mais brilhante entre as estrelas. A mais iluminada no céu. E uma coisa importante também. Naquela época, a vida dos egípcios não era como a vida em São Paulo, Rio de Janeiro, Cairo, aqui em Alexandria. Não era como aquelas cidades de muita urbanização, de muita luz, de muitos faróis, de muito carro, muito trânsito. Porque a vida urbana, hoje em dia, proíbe a gente ver a natureza do céu. É verdade. Porque, na verdade, quando você se afasta da vida urbana, imagino nas florestas no Brasil. Eu nunca estive no meio das florestas durante a noite, né? Mas no deserto egípcio, por exemplo, durante a noite, olhando para o céu, você consegue ver cem vezes o número das estrelas que você consegue ver na cidade. Sim. E naquela época do Egito Antigo, na verdade, a vida era assim. Era muito menos urbana do que hoje. Tinha muito mais natureza do que hoje. Então, os egípcios, durante a noite, conseguiam ver com muito mais claridade as estrelas. E contemplaram as estrelas, descobriram, observaram, essa estrela que se chama Sirius, que eles identificaram com a deusa Isis. Que aparecia uma vez por ano. Uma só vez por ano. E aí, nessa vez que aparecia, eles começavam a fazer contagens dos dias, até aparecer de novo. Aí, descobriram que são 360 dias entre a deusa Isis Sirius apareceram uma vez e a mesma estrela, a deusa Isis, apareceram outra vez. Aí, já decidiram que o ano tem 365 dias. Mas eles já tinham esse calendário de 360 dias via o rio Nilo, as cheias do rio Nilo, as inundações do rio Nilo. Agora, tem diferença agora. O que fazer com esses cinco dias que são de diferença? No começo, os egípcios tinham 12 meses no calendário. Sim. Cada mês, com 30 dias. Então, 12 vezes 30, o total é 360. Não é 365. É 360. Então, eles queriam ajustar o ano que eles já tinham com o número dos dias que estavam faltando entre a deusa estrela Sobde, que é a deusa Sirius, aparecer entre o dia de aparecer uma vez e outra vez. Então, o que eles fizeram para fazer esse ajuste? Eles completaram os 360 dias com cinco dias que eles chamaram de um novo mês. Então, o calendário egípcio virou 13 meses e não 12 meses. 12 meses com 30 dias e um mês com cinco dias. E esse mês, que são cinco dias, eram dias festivos de ano. Sabe aquele começo do ano, o final do ano hoje? Sim. Quando a gente faz o Natal e o novo ano e festa, a árvore do Natal e vira a festa no mundo inteiro? Para eles, eram festas também. Cinco dias de festa. E assim ficou o ano inteiro perfeito. 365 dias. Os egípcios não separavam a ciência da religião e da magia. Então, para eles, religião, deuses, ciência, magia, tudo era um só. Tudo era unido. E por causa disso que eles chamaram esses cinco dias dos nomes de cinco filhos, irmãos, deuses, usires, ises, sete, neftes e oros. Cinco, deuses e irmãos. Agora, esse oros se chama oros o grande. Diferente de oros, filho de Isis e usires. Ah, era outro oros. Outro oros. Se chama oros o grande. Então, os cinco dias são os cinco nomes de cinco deuses. E assim, você imagina, onde vamos nos encontrar, Carmen, você e eu? Ah, vamos nos encontrar no dia de oros. Onde vamos ir para o campo com a família? Ah, nós vamos no dia de usires. Então, eles não falavam o sábado, domingo ou terça, porque eles não tinham esses nomes. Tinham nomes dos deuses. Entendi. Inclusive, todos os meses do ano, cada mês do ano do calendário egípcio, é um deus diferente. O dia onze de setembro é o primeiro dia do calendário egípcio. Só que não tem setembro como nome. Tem um mês que se chama Thoth. O nome de Thoth. Aquele deus da sabedoria, do conhecimento. Thoth, aquele íbis. Íbis. Então, para eles, para os egípcios, que são eles mesmos, os sacerdotes e as pessoas, os estudiosos, que conseguiram fazer o calendário. Mas eles relacionaram este conhecimento com o deus Thoth. E por causa disso que eu falo sempre, é que eles não separavam a religião com a ciência. Então, Thoth é aquele que fez para os egípcios, como presente, muitos conhecimentos, inclusive o calendário. Por isso, eles deram o nome como homenagem a esse deus. A esse deus deram o primeiro mês como nome de ouro. Agora, tem outros nomes como Ator, por exemplo. Então, é outro mês que continuam até hoje. Os agricultores nos campos de agricultura, nos campos egípcios, continuam até hoje utilizando esse calendário. Você acredita? Acredito. Que pessoas simples nunca foram para a escola, nunca sabem nem a história do Egito Antigo, mas passaram de uma geração para a outra. Esse conhecimento do calendário, de maneira que eles, quando falam da agricultura, da colheita e tal, eles falam calculando com os meses do calendário do Egito Antigo, hoje em dia. Junto com muitas outras coisas, inclusive a língua, o idioma, a língua falada de dia a dia. Tem muito vocabulário que não é o mesmo vocabulário utilizado em Arábia Saudita, Síria, os Emirados Árabes. É um calendário relacionado só com o Egito. Um vocabulário relacionado só com o Egito. Então, tem muita coisa que é do Egito. Então, os egípcios contemplaram duas coisas para inventar o calendário. As estrelas, sobretudo a estrela de Sirius, e as cheias do rio Nilo. As inundações do rio Nilo. Mas também, outra coisa eles observaram. Por que eles dividiram o mês em 30 dias? Eles encontraram que a lua tem fases. E cada 15 dias, a lua passa de crescente até lua cheia, passando por fases. E depois volta, de novo, a fazer lua crescente. Então, é outro círculo. Igual o círculo das cheias e secas do Nilo, o círculo das estrelas. Inclusive, o círculo diário do Sol. Quando nasce o Sol, começa a fazer uma viagem no Seio, desde o leste até o oeste. E para os egípcios, o Sol entra para iluminar o mundo dos nossos falecidos. Pode. Então, o Sol, quando para de ter luz no nosso mundo de agora, entra para iluminar esse Deus Ra-Sol. Ilumina a noite, a noite do mundo subterrâneo, dos outros deuses. E passa 12 horas durante essa noite, que em outra live podemos falar sobre a crença dos egípcios da antiguidade. Sobre o mundo subterrâneo, o que tem após a morte. Pois é um tema, acho muito interessante também. Mas, de toda maneira, é um círculo também. Como o círculo da Lua, como o círculo do rio Nilo, como o círculo das estrelas, o movimento das estrelas. E por causa disso, a palavra dia, na língua dos egípcios da antiguidade, se escreve com o mesmo símbolo do Sol. Então, quando no hieroglifo eles desenham o Sol, significa dia também. E quando eles querem dizer, mexe, eles desenham uma lua, uma crescente. Então, eles não faziam as coisas por acaso. Não escolhiam os símbolos do hieroglifo para escrever de um jeito espontâneo. Eles estudavam qual é o símbolo da natureza que temos que utilizar para falar a palavra dia. Então, eles, afinal, acharam que o melhor símbolo é o Sol. Porque esse movimento do Sol é aquele que pode representar bem a palavra dia. Por causa do movimento desse Sol. E temos também, além disso, muitos outros círculos, como, por exemplo, o clima, que tem virão e depois frio, virão, frio, virão, frio. Eles calculavam entre o dia mais caloroso, entre um dia mais caloroso e outro, a seguir, depois de tantos anos, descobriam que era mais ou menos 360 dias. Isto é o calendário. O calendário egípcio tem 365 dias. Tem 13 meses, já sabemos. 12 meses com 30 dias e 5 dias, que é o mês 13º, certo? E agora, esse calendário tem três estações. Não é quatro estações como nós. As estações são muito relacionadas no Egito Antigo com a agricultura, pois os egípcios nos campos de agricultura dividiram o ano em três. Uma estação para plantar a terra, cultivar os campos. Outra estação para a colheita. E uma terceira, que tinha as cheias do Nilo nos campos, que não podia trabalhar. Então, três estações no ano. Nessa terceira estação, os egípcios não trabalhavam no campo de agricultura, que era a atividade principal para a economia do Egito. Então, como tinha paro, tinha desemprego, não tinha como trabalhar. Então, o governo, os vizires, os ministros, o faraó, oferecia trabalho para quem queria ter dinheiro mensal ou semanal naquela época, recebendo dinheiro. O trabalho era construir templos e construir pirâmides e fazer obras, fazer palácios, etc. Então, era trabalho para a construção. Isso também podemos falar em outra hora, como era o trabalho dos templos, etc. Podemos falar em outra lei. O dia egípcio não começava à meia-noite, como nós. Para nós, a primeira hora do dia é aquela que chega à meia-noite. A uma depois da meia-noite é a primeira hora. Para os egípcios, é às seis horas da noite. Seis horas da noite. É, porque nessa hora que o sol abandona a nossa vida mundana. E nessa mesma hora, é o começo do sol iluminar a vida dos outros, a vida dos falecidos. Então, o pôr do sol, esse é o que significa final do dia aqui e o começo do dia aí. Então, o começo das seis horas da noite é a hora da separação. Não é como meia-noite, como nós, hoje em dia. Esse calendário, tal perfeito, na época faraônica, 6.264 anos atrás, que os egípcios fizeram. Quando os gregos começam a fazer navegação no mar Mediterrâneo e viajar para o mundo, e sobretudo para o Egito, começaram a aprender muito com os egípcios. E quando aprenderam com os egípcios, aprenderam a medicina, aprenderam a astronomia, aprenderam a astrologia, aprenderam a geografia, aprenderam muita coisa. Entre essas coisas, os gregos aprenderam o calendário egípcio. Ligaram esse calendário e levaram para a Europa. Que mais tarde, os europeus no Império Romano pegam esse calendário, fazem algumas mudanças e fazem o calendário juliano, sabe, de Júlio César. Fizeram um calendário e eles deram o nome do Júlio César nesse calendário. Que mais tarde, mais tarde, evoluíram esse calendário. A propósito, Júlio César, o mês dele de julho, que acabou de terminar esse mês, tem 31 dias. Os meses no calendário juliano, ou no calendário europeu, aqueles que pegaram, eles pegaram o nosso calendário que tinha os meses todos com 30 dias. Porque eles fizeram 31 dias em julho, para agradar Júlio César. Então, eles tiraram um dia de outro mês qualquer, e de fevereiro, também tiraram, às vezes, dois dias nesse mês, para agradar Júlio César. E por isso ficou o mês com o nome Júlio, com 31. E quando chega o sucessor dele, se chama Augusto, eles deram o nome do outro mês, que é o mês a seguir a Júlio, que é o mês de agosto. Então, nós temos o mês de Júlio e o mês de agosto. Um chega depois do outro. Como tivemos o imperador Júlio César e Augusto. Que um chega depois do outro também. O mês de agosto tinha também 30 dias. E Augusto, pela história, ele falou, o Júlio César não é melhor do que eu. Porque o meu mês tem menos dia do que o mês do Júlio César. E para agradar ele, eles colocaram aqueles sacerdotes dos templos que gerenciavam isso tudo, né? Eles adicionaram um dia a mais no mês de agosto. Aí o ano ficou com um dia a mais. Não podia. Seria confusão. Porque não seria o calendário perfeito. Aí tiraram esse dia de fevereiro também. Por isso fica fevereiro com dois dias a menos. Esse é o calendário gregoriano. Esse calendário, na verdade, foi evoluído várias vezes. Mas a perdição foi na época de Gregorius, o Papa do Vaticano, o Gregorius XIII. E na época dele, que eles conseguiram evoluir esse calendário até o máximo possível, que até hoje nós estamos utilizando esse calendário no mundo inteiro. Quase no mundo inteiro estamos utilizando oficialmente, pelo menos politicamente. Claro que o mundo tem outros calendários locais, mas mundialmente já tem tipo um acordo entre os países de utilizar isso como calendário quase oficial no mundo inteiro. Houve uma época quando começavam a fazer estudos os sacerdotes e os monges, os padres nas igrejas sobre o começo desse calendário. E o começo, eles começavam a calcular nesse calendário desde a época do nascimento de Cristo. Então, no começo, eles pensavam que o Cristo nasce no dia 1. Porque no dia 1 do primeiro ano, de dois mil e vinte e dois anos atrás, nasceu Jesus Cristo. Na verdade, segundo os cálculos deles, não era assim. Os cálculos deles levaram a descobrir que no dia vinte e cinco de dezembro que nasceu Jesus Cristo. Então, eles corrigiram os estudos errados que tinham antes. E por causa disso, o Natal celebra nesse dia todo ano. Sim, vinte e cinco. No dia vinte e cinco de dezembro, no mundo católico, em todo o mundo católico. Na verdade, no mundo inteiro. Já que virou uma festa internacional, menos religiosa e mais internacional, ultimamente. Inclusive, aqui no Egito, que é um país islâmico, eles celebram aqui o Natal, né? Uma coisa muito importante também, tem outros cálculos. Em outras igrejas, que eles chegaram a dizer, segundo outros estudos e outros cálculos, que Jesus Cristo nasceu no dia sete de janeiro, e não vinte e cinco de dezembro. E por causa disso, que todas as igrejas ortodoxas celebram o Natal no dia sete de janeiro, e não no dia vinte e cinco de dezembro. Inclusive, aqui no Egito, os cristãos egípcios, de maioria que são coptos, eles acreditam que Jesus Cristo nasceu no dia sete de janeiro. E por causa disso que o Natal egípcio é nesse dia todo ano. Então, nós temos dois Natais. Aquele internacional, e temos o Natal do dia sete de janeiro. O calendário utilizado para os coptos nas igrejas egípcias, eles começaram uma conta... É o mesmo calendário egípcio. Eles pegaram na verdade, só que eles deram esse nome, nome copto, e começaram a dar nomes, outros nomes também para os meses, que também são nomes dos meses dos deuses egípcios. Mas eles começavam a fazer uma contagem a partir... a partir de um ano importante na história do cristianismo nuji. Esse ano é o ano 284. Por que esse ano? Desculpa. Por que esse ano, o ano 284? Naquela época, a religião cristã, o cristianismo, não foi uma religião conhecida, nem reconhecida pelos imperadores romanos e pelos governos daquela época. Inclusive, eles começavam a perseguir os cristãos egípcios. Eles não aceitavam essa religião. E por causa disso, que começavam a sofrer muito os seguidores da religião cristã. e começavam os romanos a torturar os seguidores dessa religião. Sim. Então, começou uma tortura contra eles. Você não imagina como era a tortura naquela época. Não era apenas prisão. Eles levavam os crentes, assim se chama, os seguidores ou os crentes, os crentes do cristianismo para campos cheios de leões. Imaginem um lugar assim, tipo, como estádio de futebol, fechado de todos os lados e cheio de leões e animais selvagens. e aí levavam aqueles humanos para esses campos, para jogar nesses campos. Para sofrer o pânico, o medo e, além disso, sofrer também o prejuízo e a violência que esses leões que eles deixavam eles com fome por uns dias antes de levar os humanos para eles. Sim. Também eles levavam esses homens para quartos pequenos fechados cheios de serpentes para morrer com picaduras de serpentes e de escorpiões. Então, na verdade, eles inventavam todo o meio de perseguição. E a única culpa que eles tinham naquela época é que eles começaram a seguir Jesus Cristo e a seguir uma nova religião que apareceu. E os imperadores romanos não aceitavam isso. um ano que é o ano 284 que acabei de mencionar é o ano que teve o máximo de perseguição e de mortes entre os seguidores do cristianismo. E por causa disso que na história do cristianismo eles chamam esse ano o calendário dos mártires. Sabe, mártires? É, mártires. Sim. Então, nesse ano 284 do calendário egriguriano é o ano 1 do calendário copto. 285 é o ano 2. Ano 1 do qual? 286 é ano ano 1 ano 1 copto e... Entendi. 281 então é o ano 284 e o ano dos mártires o ano que morreram muitos cristãos. E por isso para saber as pessoas que estão acompanhando a nossa agora por exemplo podem fazer o cálculo para saber em que ano estamos do calendário copto basta fazer o cálculo 2022 menos 284 com esse cálculo podemos saber em que ano em que ano nós estamos. Então é um calendário que começou nesse ano que é o ano dos mártires o ano dos mártires o ano 284 isso é o que tem a ver com o calendário o calendário copto então por enquanto o que acabei de explicar agora são quantos calendários tem o calendário egípcio tem o calendário que passou a Grécia tem o calendário juliano tem o calendário gregoriano tem o calendário copta ou copta bom falta um calendário que está utilizado em todo o mundo islâmico e o jito faz parte desse mundo é o calendário se chama calendário da Ejira é o calendário árabe Ejira a palavra Ejira significa imigração imigrante imigração imigração e cortou imigração de quem imigração do profeta Mohammed Maumé de uma cidade que se chama Mecca para outra cidade que se chama Medina em Arábia Saudita no começo da vida dele ele começou a ter perseguição também muitos inimigos então ele teve que fugir então ele fez uma imigração da cidade de Mecca para a cidade de Medina nesse dia dessa imigração nesse nesse ano dessa imigração começaram a fazer contagem então o primeiro ano da imigração e o ano um o segundo ano da imigração e o ano dois terceiro ano da imigração e o ano três até chegar a hoje que nós estamos no ano mil quatrocentos quarenta e quatro do calendário árabe mil quatrocentos quarenta e quatro calendário árabe ou calendário da égira dá para dá para fazer essas duas chamadas ou usa desses dois nomes o calendário da égira ou calendário árabe na verdade estamos no ano mil quatrocentos quarenta e quatro mas é um calendário muito mais antigo do que isso estou falando esse ano de mil quatrocentos quarenta e quatro que é a contagem que eles fizeram mas a verdade é esse calendário tem muito mais anos é um calendário árabe que os árabes na península arábica inventaram e para inventar esse calendário eles utilizaram a lua observaram a lua contemplaram a lua e por causa disso que eles conseguiram fazer o calendário deles que depende da crescente lua cheia e um mês um mês importante para as pessoas que estão acompanhando a gente ter ideia do nome de ramadã fazer o jejum no mês de ramadã então esse mês na verdade que é o mês de ramadã faz parte dos doze meses do calendário lunar do calendário árabe então nesse mês que a gente faz jejum é é um mês desse calendário que é o calendário árabe e tem doze meses também tem festas importantes nesse calendário tem algumas festas como a festa por exemplo do ramadã quando termina os trinta dias do jejum tem a festa do ramadã tem a festa do cordeiro passa no mundo inteiro a festa do cordeiro que na verdade é uma festa que tem a ver com um acontecimento muito importante que foi contado na história sagrada da bíblia e foi contada essa história também na história sagrada do Alcorão que é a história quando o profeta Abraão sonhou sonhou matar o filho dele e que Deus salvou o filho dele enviando um um cordeiro no lugar do filho e aí os muçulmanos por causa disso todo ano nessa festa eles matam um cordeiro para alimentar para lembrar dessa história e para alimentar os pobres então aí cada pessoa com poder inquisitivo nesse dia nessa festa tem que comprar um cordeiro matar nesse dia da festa e dividir em três terços três partes uma parte para a família do dono do cordeiro uma parte para os amigos vizinhos a terceira parte para as pessoas pobres de preferência desconhecidas então as pessoas fora da família e fora dos amigos então todo um musulmano com poder inquisitivo tem que fazer isso nesse dia dessa festa então esse dia faz parte das festas das festas do calendário árabe do calendário da lua tem uma festa também muito importante que é a festa do natal islâmico do nascimento do profeta Maomé que tem um mês que se chama Rabia no dia 12 desse mês que é o aniversário do profeta Maomé e esse mês costuma em todos os países ter doces vender doces em todos os supermercados nas lojas nas ruas faz luz é mais ou menos a árvore do natal aquele coelho também de chocolate aquela coisa que quase todo ser humano faz mas de um jeito diferente cada um procura como é a cultura dele para adaptar as festas de coisas de doces comida luz que mês que é o seu natal do islã então o calendário da lua não tem data fixa mas é entre abril e outubro é dezembro março ou tanto faz pode ser qualquer época eu acho que é em março acho que vai cair em março e o ramadã esse ano vai ser em abril e ano que vem ano que vem 2023 o mês de ramadã vai cair no mês de abril então é cada ano tem porque entre o calendário solar e o calendário lunar o calendário solar e o calendário lunar tem diferença de 11 dias sim por isso as cestas todo ano movem não estão na mesma data do calendário gregoriano por isso sempre tem essa diferença então é o calendário os calendários na história do Egito são muitos são vários entre o calendário o primeiro foi o calendário paraônico que falei que estamos no ano 6262 e depois chegamos para o outro calendário que é o calendário o calendário gregoriano juliano e gregoriano que são calendários que os gregos são a origem disso porque pegaram isso do Egito tem o calendário copto do ano dos mártires começou com o ano 284 e tem o calendário árabe esses são os calendários mais importantes da história do Egito e assim acredito que o Egito se não for o mais rico de número de calendários na história da humanidade seria um dos países mais ricos nessa história então são vários calendários claro que o mundo tem muitos outros calendários mas não tem nada a ver com o Egito tem o calendário dos maias no México tem o calendário azteca dos aztecas tem o calendário na Índia tem o calendário chinês tem o calendário hebraico o calendário dos judeus então tem muitos calendários que se consideram isso tudo como um patrimônio muito importante da vida da humanidade da vida do ser do ser humano eu acho que a CIF fez um sumário mais ou menos dessa história dos calendários não sei se alguém teria algum comentário alguma pergunta vai querer fazer tirar alguma dúvida estarei à disposição Olá família Pax alguém tem alguma pergunta para o Rafat o Rafat Califa é o nosso assessor egiptólogo lá no Cairo no Egito e todas as regiões ali por perto desde o ano 2001 21 anos 21 anos 22 anos já esteve aqui no Brasil com a gente várias vezes estivemos lá agora em março passado desse ano que foi bárbaro ele colocou um barco lá no Rio Nilo ele tem um barco um cruzeiro privativo o barco mais novo do Nilo que chama Pax que é exatamente a palavra paz que é o que nós precisamos tanto no mundo hoje né Rafat como é que estão os cruzeiros lá no Nilo Pax maravilha maravilha agora cada vez estamos com mais tranquilidade no mundo sobre a pandemia sim mesmo que já está começando a subir um pouquinho em alguns países mas é bem mais leve sintomas nada a ver com sintomas que tinha dois anos atrás com a pandemia enfim as pessoas não estão com mais medo de sair de casa de sair do país de pegar avião de viajar e por causa disso que o turismo está se recuperando muito rápido no Egito com mais força e os cruzeiros estão funcionando muito bem no Egito na El Pax está recebendo muitos grupos agora de franceses ingleses americanos de várias nacionalidades agora esses dias está com um grupo de espanhóis uma viagem de espanhóis então a viagem no Egito está funcionando bem graças a Deus ótimo e ultimamente na verdade a infraestrutura está melhorando bastante no Egito novos aeroportos novos novas estradas novas estradas não sei se contei para você tem um novo aeroporto que vai inaugurar daqui a poucos meses sim perto da pirâmide é esfinge esfinge é no outro lado da cidade então o Cairo vai ter dois aeroportos um que é aquele antigo tradicional aquele de agora que está funcionando desde há muitos e muitos anos e outro vai ser o novo que está no lado ocidental das pirâmides via via para Alexandria mais ou menos então essas são infraestruturas importantes para as viagens de turismo no Egito isso facilita muito as viagens os passeios e eles estão investindo muito dinheiro numa parte importante do país também que é Santa Catarina o Monastério Santa Catarina o Monte Sinai no Monte Sinai eles estão estão fazendo agora um aeroporto também que eles dizem que as viagens para Monte Sinai as viagens para Monte Sinai e para Santa Catarina vão ser depois em avião ótimo quando funcionar o novo aeroporto porque na verdade a viagem do Cairo para Monte Sinai demorava oito horas dez horas eu lembro era uma viagem muito cansativa então a novidade é essa que vai ter voos para para viajar ao Monte Sinai seria bom mas antes do aeroporto estar pronto você comentou quando a gente estava lá agora em março que fizeram uma estrada uma rodovia que demora duas horas e meia não é isso? do Cairo para o Monte Sinai sim já está diminuindo já está ficando melhor olha família Pax nós levamos 15 grupos nós levamos 15 grupos ao Egito o Rafat é excelente profissional não precisa esperar a Pax sair para você viajar entre em contato com ele está aí o Instagram dele arroba Rafat Califa Egito e ele recebe uma, duas dez, cinquenta quinhentas pessoas e ele tem toda a estrutura trabalhamos juntos há mais de 20 anos como vocês veem ele fala fluentemente o português ele trabalha para o governo do Cairo traduzindo para o idioma para vários idiomas aliás porque ele fala cinco idiomas quando tem as principais conferências lá então é uma pessoa super confiável todo mundo aí entre em contato quem tem o sonho de ir para o Egito não precisa esperar a Pax sair pode falar com o Rafat que ele te recebe lá com a sua família com o seu grupo vai dar tudo certo né Rafat muito legal Monte Sinai é onde Moisés recebeu a tábua dos dez mandamentos é um local super sagrado para três religiões para o catolicismo para o islã e para o judaísmo então é um lugar muito, muito, muito forte sem contar que o Mar Vermelho é maravilhoso aquela água aqueles peixinhos coloridos aquela energia toda fora e rezar claro mas tem o dia de lazer e diversões né porque precisamos aproveitar essa irradiação nossa o tempo voou você tem seis minutos Rafat amanhã eu tô aqui com a Sloane Lacerda fazendo o rosário da bem amada mãe Kwanin ninguém perguntou nada você quer dizer o que nos seus últimos seis minutos do nosso papo de hoje daqui a algumas semanas que você volta Bom, eu só vou passar uma mensagem acho importante que quero passar para as pessoas que estão seguindo esse nosso salário o ser humano quando inventou os calendários ele respeitava o universo as estrelas a lua o sol e respeitava também o meio ambiente que é a natureza os campos de agricultura o rio Nilo quando ele respeitou e vinerou o universo cósmico e o meio ambiente ele ganhou um novo conhecimento que é o calendário ele ganhou o calendário ele respeitou e a troca foi ganhar então ele deu o respeito e ganhou o conhecimento do calendário muito legal quando desrespeita o meio ambiente e a natureza você perde é isso que está acontecendo na nossa vida de hoje que infelizmente o ser humano está desrespeitando a natureza e aí em vez de ganhar está perdendo e estamos perdendo o equilíbrio do clima no mundo que é uma coisa muito perigosa está agora parece uma coisa simples mas está cada ano mais forte do que o outro então eu espero que o ser humano moderno de agora aprenda com os nossos antepassados humanos que respeitavam a natureza que respeitavam o universo que isso foi a parte sagrada que eles tinham naquela época o ser humano hoje em dia infelizmente não tem mais esses valores de respeitar a natureza e o meio ambiente e por isso esta é a minha chamada para todas as pessoas por favor vamos cuidar e respeitar da natureza e do meio ambiente então é isso que eu queria dizer espero que você gostou e que as pessoas que estão acompanhando gostaram também e as pessoas que vão ver essa filmagem gravada nas plataformas que você tem espero que eles gostem com certeza a gente adora aprender sobre o Egito é muito bom obrigada Rafat tudo de maravilhoso para você para sua família para todo o pessoal que agora está visitando novamente o berço de todas as civilizações que é justamente o Império Egípcio e eles realmente se prepararam durante esses dois anos de pandemia para receber os turistas do mundo todos os monumentos foram completamente regenerados tem várias novas rodovias mesmo para sair do aeroporto do Cairo para chegar até a região das pirâmides na Esfígia onde a gente costuma ficar hospedado com os grupos da Pax antigamente demorava quase duas horas de trânsito agora é meia hora então está tudo de bom então estou adorando obrigada Rafat Deus abençoe e a gente segue trabalhando tá bom? Obrigado Carmen muito obrigado e até uma próxima live amém obrigado gratidão namastê família Pax e até a próxima Obrigado.